E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Guia de Platina Fácil de The Sims 4. Hoje eu vou ensinar a fazer o troféu pilha de nervos. Pra começar, a gente vai ajustar a jogabilidade pra tirar a autonomia dos personagens. Faz um save pra isso daqui. Aí eu peguei aquele meu personagem lá, demoli tudo, deixei só um personagem. Então é importante que o personagem não tenha necessidades fisiológicas, que não esteja trabalhando num período em que ele não tá trabalhando, tá? E que, de preferência, você tenha uma pessoa que você possa chamar pra sua casa com a barra de amizade zerada. Ou alguém que você sabe que quando você faz uma interação amorosa, não dá certo. No meu caso, eu tinha uma pessoa que tinha essas duas características. Então eu vou mostrar aqui, ó, fazendo a casa. Você pode fazer a casa do jeito que você quiser, até com um cômodo só, tá? O importante é o que você vai colocar aqui. Esse troféu consiste em você entrar em todos os 16 estados emocionais. E não basta apenas estar com a emoção, você tem que ser a emoção primária, que vai ficar ao lado do rosto do seu personagem, vai estar escrita. Aquele negócio lá, normal, feliz, não sei o que, sabe? Já devem estar um pouquinho acostumados com isso, tá? Então vocês vão acompanhando aqui como que eu vou fazer a casa. E o que que eu vou colocar a casa foi o jeito mais fácil que eu encontrei. Então tem que fazer todos os estados emocionais em um intervalo de 24 horas. Mas durante o jogo é bem difícil fazer isso. Então com essa preparação, você vai ver que é bem tranquilo. Beleza, então eu construí uma casinha aqui com alguns cômodos. Nada muito complexo, eu esqueci, eu preciso fechar uma parede aqui. Na verdade não precisa fechar, eu só quis fazer pra ficar uma coisinha mais bonitinha e tal, né? Então tá, cinco cômodos, vou pôr apenas as coisas necessárias pra gente conseguir esses estados emocionais, tá? Então a gente precisa de uma cozinha, essa geladeira é só pra poder pegar material pra cozinhar, tá? Então também um fogão, geladeira, fogão e duas bancadas. Que a gente vai precisar aqui pra cozinha. Pode pôr qualquer coisa aí, não importa o preço não, tá? Em cima de uma das bancadas a gente vai pôr uma cafeteira, tá? Então eu coloquei esse aqui, o Café Schmeppel. Que ela só faz café, tá? Porque a gente precisa tomar café pra ganhar dois estados emocionais. Agora é o seguinte, eu vou pôr um banheiro. Por que que eu tô pôndo essa privada aqui? Meu personagem tem o código pra não ir no banheiro, mas já faz tanto tempo que eu tô jogando com ele que sei lá, a bexiga dele tá meio solta. E eu não quero que ele fique com vontade de ir no banheiro e pegar um estado emocional que eu não quero no momento. Colocar aqui uma ducha, que a gente vai precisar tomar um banho. Coisa mais cara porque tem um tanto de dinheiro que ficou depois que eu vendi tudo na minha casa, né? Precisa de uma cama também. Não põe uma cama muito fajuta não, senão vai dar dor nas costas nele. A gente quer coisas específicas pra itens específicos, né? Então você coloca uma cama e aí pode ser a cama de solteiro mesmo, bem no meio, porque a gente vai usar bastante a cama. Beleza. Aí, precisa de uma TV também. Eu resolvi colocar uma TV que me coloca na parede, né? Porque não vai ter nada pra não ficar a TV no chão, né? Então beleza, coloca a TVzinha aí. Esse quarto vai ter a TV. Depois eu vou pôr mais umas coisas que vão ser necessárias pra preparação, tá? Depois o troféu mesmo eu vou fazendo, vou mostrar passo a passo eu fazendo ele. Aí eu coloquei um cavalete de pintura. Ele não é pra pegar os estados emocionais, mas sim pra gente fazer a preparação pra pegar os estados emocionais, tá? Então é importante. E você tem que ter, esqueci, o traço expressionista. Você consegue ir colocando o código. Os códigos estão lá no primeiro vídeo, tá? Dá pra pegar ele completando aspirações também, mas se você não completou aspiração de expressionista como eu, coloca o código. Esse daí vai permitir que a gente faça seis pinturas emocionais, que vai dar rapidinho algumas emoções pra gente. Então beleza, vamos começar a preparação. Primeira coisa, faz um bolo. A gente precisa que esse bolo fique estragado. Por isso aquele espaço na bancada, a gente vai largar o bolo ali e ele vai estragar. Deixa ele lá, agora vamos pintar. Então vai escolhendo as pinturas. Faz todas as pinturas que aparecerem aí pra gente. Tá vendo as opções confiantes, furiosas e tal? Então faz todas. No momento você só tem cinco pra escolher. Vai fazendo e pendura na parede. Beleza? Vamos lá. Vai fazendo aí. Cada uma vai dar uma expressão que a gente pode simplesmente ativar e desativar chegando o próximo. Isso vai ser muito útil. Então falta ainda a paqueradora e a triste. A última pintura emocional você só consegue fazer se você estiver concentrado. Então a gente vai fazer uma preparação novamente pra conseguir a emoção concentrada pra aparecer disponível o diagrama matemático, que é jogando xadrez. Então eu coloquei o xadrez aqui, é só pra isso, não vai usar na hora do troféu não, tá? Então você joga um pouquinho de xadrez, ganha um concentrado, aparece o diagrama matemático, pinta um diagrama matemático e coloca lá na parede também. Feito isso, tá pronto. Salva o jogo, gente. Muito importante que agora a gente vai começar a fazer. Então primeira coisa, dorme pra tirar todos os estados emocionais e já vão ganhar o primeiro estado aqui, que é o adormecido. Vamos contando. Um dos estados não apareceu, eu acho que apareceu antes. Ó, tá feliz por quê? Porque ele é solitário. Se o seu não for solitário, ele provavelmente vai ficar normal. Você vai ter que dar um jeito de ficar feliz aí, fazendo alguma coisa que ele gosta. Então, ó, vai lá, ativa e desativa cada um dos seis quadros. Então ganhamos mais um triste, desativa, ativa o próximo. E assim a gente já vai ganhando rapidinho os estados. Tá vendo que aparece, ó, paquerador escrito ali, tem que ser o primeiro estado emocional. A cama tá aí justamente pra gente perder alguns estados que tem duração específica. Porque se você acumular mais de um, é um que vai prevalecer. Então brincalhão aí, aí a gente vai ativando. Falta mais três, né, confiante agora nessa pintura. Você vai ativando e desativando, você vai pegar tranquilamente. Joga com a velocidade baixa, né, porque você tem apenas 24 horas pra fazer isso. Aí, furioso. E agora, a última pintura vai dar o oitavo estado pra gente. Vamos lá. Concentrado. Beleza. Já foi oito, faltam dez. Seguindo. Agora, eu resolvi tomar uma ducha pensativa. Essa ducha pensativa vai dar um estado emocional pra gente. Só que esse daí tá um tempo de duração. Então a gente tem que fazer perder esse inspirado. Fazendo como? Tirando o cochilo. No meu caso aqui, quando eu tirei os cochilos, até eu conseguir tirar esse estado de inspirado, eu ganhei um que eu não queria ganhar. Que eu ia ganhar em outro, tá? Mas não tem problema não. Não importa como você ganhar. O que importa é ganhar o estado e ele aparecer ali escrito o estado. Então, eu dormi de novo pra terminar de tirar. E aí, como eu dormi duas vezes, olha só. Vai aparecer já já aqui. Eu ganhei esse estado aqui de animado por tirar o cochilo. Eu vou ganhar ele tomando café. Então, se você não ganhar com o cochilo, não se preocupe. Agora, a gente vai comer o bolo estragado. Comendo o bolo estragado, a gente vai ficar desconfortável. Nesse caso, foi muito desconfortável, mas é o mesmo estado. Ele vai durar um pouquinho. Enquanto isso, você faz um cafezinho lá. Então, eu continuo desconfortável e eu já comecei a tomar o café. Não tem problema não. O estado já apareceu ali, só que é um animado. Então, não tem problema não. Olha o animado de café ali. Não se preocupe. Então, eu ganharia um animado agora. O que você vai fazer? Você vai tomar mais café ainda. Está tomando três cafés. Imagina, tomando um café e ficar animado. Tomando três cafés aqui, o que pode acontecer com você? Algo que não é muito bom. Beleza. Vai tomando café aí. O animado está saindo. Já vou ganhar o próximo, que já apareceu, que é o roxo ali. Está vendo? Eu ganhei, só que ele não aparece como estado primário, porque eu tenho um que está sobrepondo. Assim que acabar, vai aparecer. E está aí. Atordoado de tomar café demais. Legal esse, né? Aí, esse daí também tem duração. Então, a gente vai tirar um cochilinho para remover esse estado. Agora é a hora que a gente pode chamar uma pessoa. Mas você tem que olhar aqui. A diversão. Esqueci de falar. Você tem que começar com a diversão, com a barra, mais ou menos na metade. Porque a hora que começar a cair muito, o personagem vai ficar tenso, que é um dos estados que a gente precisa. Então, eu resolvi aqui usar o banheiro, só para não ter o perigo dele querer ir no banheiro e ele ficar tenso em um momento que eu não queira. E aí, dá problema. Eu perco o tempo, porque você tem 24 horas para fazer isso. Eu resolvi chamar a pessoa aqui, só que eu não vi que era 4h30 da manhã. Essa pessoa aqui, que era a pessoa que eu tinha certeza que se eu tentasse dar um beijo nela, ela ia rejeitar. E aí, você já viu, quando a pessoa te rejeita em uma interação amorosa, o estado que você fica, você fica envergonhado. Mas beleza, a diversão já está acabando. Então, assim que ela cair muito, o personagem fica tenso. Quando você vai trabalhar e força demais no trabalho também, o personagem fica tenso. Então, ficando tenso, ele não vai sair e precisa sair. Enquanto você não aumentar a diversão. É para isso que a TV está aí. Então, ficou tenso, bota ele para assistir a TV. Deixa recuperar um pouquinho a diversão para não ter perigo de ficar tenso de novo e sobrepor um outro estado. Porque está quase acabando. Se você quiser cagado aqui, você carrega o save de novo e repete o processo. Agora sim, já dá para chamar a pessoa. Eu vou chamar a pessoa aí. E aí, aqui eu vou cortar e vou colocar um estado que não apareceu. O personagem fica feliz quando está sozinho. Quando ele está junto com outra pessoa, ele vai deixar de ficar feliz e vai ficar normal. Eu acho que eu já estava antes de gravar o vídeo e aí ficou. Olha aqui, meu personagem fica agora normal. Porque ele estava feliz, a pessoa chegou. Se ficar mais um pouquinho, vai ficar um pouco tenso. E aí, voltando. O que você tem que fazer agora? Falar três vezes a mesma coisa para a pessoa. Eu não sei porquê. Quando eu fiz isso, ele ficou envergonhado da conversa. E isso não era para acontecer. O envergonhado vem da interação amorosa mal sucedida. Beleza? Vai aparecer aqui, mas não era esse que eu queria. A conversa em três vai aparecer lá no final do vídeo. Então, quando eu faço três conversas iguais com a pessoa. Então, vai aparecer, ó. Envergonhado. Uma conversa mal sucedida. Não era esse que era para dar, não. Tá? Eu vou fazer um envergonhado que vocês têm que tentar fazer. Que é aqui, ó. Você vê aqui a pessoa que não tem muita amizade com você. Tenta qualquer coisa. Eu tentei beijar. A pessoa rejeita na hora. Você fica envergonhado. Beleza? Esse daí pode durar um tempinho. Qualquer coisa, você dá um cochilo aí. Se precisar, chama a pessoa de novo. Fica ligado com o tempo. Beleza? Aí, falta apenas um. Que é o... Entediado. É o último. Então, logo, logo vai passar. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falta apenas um. Que é o de trigêmeos. Eu tenho um método muito legal e eficiente para fazer isso. Só que eu ainda não consegui fazer ele funcionar. Vocês vão entender quando eu lançar o vídeo. Beleza, gente? Valeu! Não. Não. Não.